Oi pessoal, eu sou Leonardo Ladeira, CEO do Portal de Compras Públicas, e eu estou aqui hoje nesse nosso segundo episódio, da segunda etapa do Compras Públicas na Prática, com uma pessoa fantástica para discutir um assunto excepcional. A gente vai falar aqui um pouquinho dos desafios e oportunidades da implementação da governança municipal, governança em foco, e quem veio aqui para falar a respeito disso é meu amigo, parceiro e mestre Paulo Alves, que eu vou ter que apresentar o currículo dele lido, tá pessoal, porque aqui fica chato, para não correr o risco de esquecer de nada, são muitos títulos. Paulo Alves é bacharel em Direito, especialista em Direito Administrativo Contemporâneo, e servidor de carreira do Superior Tribunal de Justiça há 20 anos. Também é coordenador do Comitê de Governança das Contratações da Rede Governança Brasil, RGB, rede da qual também tenho enorme orgulho de participar. é presidente da Companhia de Soluções e Inteligência Governamental, a CSI, e diretor-presidente da Companhia Brasileira de Governança, a CBG. Com todas essas honrarias e predicados que a gente apresentou aqui, eu queria também aproveitar para destacar que ele certamente é o cara que mais fala de governança no Brasil hoje, e uma das sumidades, se não a sumidade do tema em território nacional. A gente está muito bem acompanhado, e eu queria aqui também agradecer, Paulo, por ter separado esse seu tempo para não só estar gravando com a gente, mas para ter vindo aqui nos fazer essa visita e ajudar a lançar essa nova fase do Conexão Portal. Eu que agradeço. Você vê aí que quem tem amigos tem tudo, né? Veja a generosidade da apresentação do Léo. Obrigado, meu amigo, pelas palavras extremamente generosas, não sei se merecidas, mas certamente certamente merecidas. E muito feliz de estar aqui com você, que é um amigo, que a gente conversava aqui pouco antes de gravar, que até a mesma casa de carnes a gente frequenta para fazer, comprar uma boa carne, fazer um bom churrasco, muita coisa em comum aí, e esse apego que nós temos para além do churrasco, para além das coisas boas da vida, esse apego também pela administração pública, que é um apego que eu vejo também na sua trajetória, que entrega para a administração pública brasileira, soluções, meios para geração de resultado. E isso casa perfeitamente com esse tema que eu abracei, que é a governança. Porque governança, no final das contas, é geração de resultado. E não tem como a gente pensar em geração de resultados, sem automação de rotinas, sem tecnologia, sem você trazer uma metodologia muito bem arrojada no que toca a condução de processos solicitatórios, e tudo isso você faz com a sua equipe. Então, eu me sinto em casa, né? Que bom. Você falou que governança é esse tema que eu mais falo no Brasil, talvez em quantidade. Em qualidade tem outros na frente, mas tem muito. Talvez tenha gente que seja comparável na qualidade. Melhor eu acho difícil, tá? Vocês estão ali focinho a focinho na metáfora da corrida de cavalo. Não tem ninguém na frente ali não, cara. Vocês estão disputando ali no olho eletrônico. Perfeito. É falar muito a respeito desse tema, porque, como a gente vai conversar aqui hoje, a governança, para ser implementada, ela precisa passar por um processo, na verdade, a administração precisa passar por um processo de aculturamento. A gente precisa mudar a cultura da administração pública brasileira, e eu acredito que a nova lei vai empurrar a gente nessa direção. Então, acho que a gente vai poder conversar um pouquinho a respeito disso hoje. Muito bacana. Direto para o tema, e já lançando a primeira pergunta, né? Na sua visão, Paulo, de que forma a governança na esfera municipal foi impactada pela implementação da 14133, a nova lei de licitações e contratos? Eu acho que, acho não, eu até penso que essa expressão é equivocada aqui. Eu tenho uma convicção muito grande que quem mais foi afetado pela chegada da nova lei, no sentido positivo da palavra, foram os órgãos e entidades municipais. Por quê? Porque o tema governança, ele já era enfrentado nas normas infralegais da União, de alguns estados, mas a gente nunca teve uma norma nacional, que é diferente de uma norma federal, né? Uma norma nacional que abraçasse todos os entes federativos, que trouxesse a governança como tema, que trouxesse a governança como obrigação, igual a 14133 faz. É verdade. Finalmente uma norma nacional, a gente tinha há pouco tempo, muito repercutida na rede de governança Brasil que a gente faz parte, por exemplo, o decreto 9203, 2017, chamado decreto da governança, só que uma norma do Poder Executivo Federal, então que só abrangia efetivamente esse ente federativo. Agora, que é a União no caso, mas quando a gente vai para a 14133, a gente tem União, Estados, Distrito Federal e Municípios, igualmente obrigados a avançar em governança, certo? Então, eu acho que o impacto é principal nos municípios que pela primeira vez se vêem nesse lugar onde todos eles, os mais de 5.600 com obrigações de governança, de avançar nesse tema juntos, né? Um processo de cooperação, mas de ampla implementação. Ou seja, a gente deixa de estar falando de iniciativas isoladas desse ou daquele órgão, desse ou daquele município, e a gente começa a olhar na necessidade de que todos tratem do tema, entendam e recebam esse tema dentro das suas próprias estruturas, né? Exatamente, porque se você considera a governança como um tema institucional, e aí eu sempre falo da diferença, né? A Lei 14133, sem sombra de dúvida, tem como tema principal o planejamento. Isso assim, sem sombra de dúvida. Perfeito. Elemento incontroverso. Porque a Lei 8666, que já se foi, do ordenamento jurídico, a despeito de deixar efeitos ainda nos contratos, mas a Lei 8666 era extremamente tímida, extremamente raquítica no que toca aos elementos de planejamento, da fase interna. Não falava nada de governança, por sinal. Era outro momento da nação brasileira, né? A gente estava enfrentando um problema diferente à época que a 8666 foi publicada, né? Mas eu acho que isso aqui foge um pouquinho do nosso tema. Não, é verdade, mas essa contextualização que você trouxe é brilhante, porque a Lei 8666 é burocrática. Sim. E aí ela não pensava planejamento como ela deveria, né? Dentro do modelo gerencial. A Lei 14133 é gerencial. Então tem como tema a governança. E como o tema principal da Lei era planejamento, a da 14133, existe ainda uma confusão na cabeça das pessoas de achar que planejamento é só esse elemento intraprocessual, esse elemento de fase interna do processo, de construção de ETP, ETR, etc. Isso é importante. Isso está robusto na lei. Mas planejamento que a lei apregoa também é o planejamento institucional. E entra na sua pergunta, porque veja que quando a gente fala de planejamento institucional, a gente fala de governança. A gente fala exatamente de garantir que todas as nossas ações, e não apenas as de contratações, mas todas elas, todas as ações programáticas, elas estejam alinhadas ao interesse público. É isso que a governança faz, colher num processo discutativo a expectativa social e transformar isso em ação dentro dos órgãos. E parte dessa ação está nas contratações, que precisam estar alinhadas às políticas públicas que são executadas. E nesse ponto, a figura do PNCP na 14.133, fazendo uma parte, ele é fundamental porque a gente vai ter uma ferramenta, mais uma vez, da nação brasileira, não do governo federal, onde a gente vai concentrar essas informações todas num lugar só, do planejamento até a execução contratual, permitindo que a gente controle o que está acontecendo ali. Então, a gente não consegue, se você não controla, você não consegue administrar, não tem como. E você é sempre brilhante, porque a gente sabe que a governança, ela se materializa em mecanismos de liderança, estratégia e controle. E o controle fala exatamente sobre essa necessidade da gente ser transparente em tudo que a gente faz. Perfeito. Porque se eu estou consciente, eu gestor público agora, que está me ouvindo aqui, se eu tenho consciência que eu estou gerindo o patrimônio alheio, que é a res pública, a coisa pública, eu preciso entender que eu não posso fazer isso em segredo. Eu tenho que fazer sempre isso à luz do sol e permitir que o proprietário, cidadão, possa se debruçar sobre tudo que eu estou fazendo e tecer suas críticas, e tecer suas orientações, tudo aquilo que ele acha adequado, aquilo que é dele. Então, o PNCP, ele traz essa transparência, ele coloca todas as contratações na vitrine. E se o cidadão concordar, ele se manifesta. Se ele não concordar, ele se manifesta de acordo com aquilo que ele considera como interesse público, que, de novo, é o que orienta a nossa atuação. Então, o PNCP foi uma sacada incrível da 14133 e ele é, sem sombra de dúvida, uma ferramenta de transparência, como você falou, e do tal do accountability ou accountability, a pronúncia é menos importante do que o sentido de entender que é uma obrigação de prestação de contas e de assunção de responsabilidade que todo gestor público tem frente ao cidadão. E quando a gente bota dentro da mesma estrutura, que eu acho que foi muito feliz na nova lei, licitações e contratos, tem muita gente que é crítica. Eu até entendo que a gente tem pontos para aprimorar, mas eu sou um cara que olha para a lei e fala nossa, isso aqui está bacana, isso aqui está indo na direção certa, juntou os pedaços que precisavam ser juntados. Tem um detalhe aqui, outro acolá, e eu tenho certeza que eu vejo uns e que você vai ver outros, que eu acredito que a gente vai ver a evolução. Mas o conceito é muito bacana, né, cara? Porque você sai do planejamento para o acompanhamento da execução contratual, o que você consegue fazer com isso? Você consegue, inclusive, avaliar se aquilo que foi planejado está sendo refletido naquilo que foi executado. Não dá para ser uma peça a mais de decoração. Quando a gente fala em planejamento, não é só uma carta de intenções, por assim dizer. É alguma coisa que gera um ponto de partida e uma referência para avaliação do grau de eficácia daquele planejamento. Então, a gente vai começar a medir inclusive de forma comparativa esse grau de eficiência entre agentes públicos. Já parou para pensar nisso? Que a gente vai poder observar não só a eficiência de um órgão, mas comparar essa eficiência numa região, num estado. É muito interessante isso que você falou, porque quando se fala sobre mensuração de resultados, a definição de indicadores de desempenho, que é exatamente esse elemento muito contundente na norma, eu só lembro de Peter Drucker. Peter Drucker é a grande mente pensante desse modelo gerencial de governança que a gente tem hoje, esse grande pensador. E ele tem um cara que ele referencia como seu mentor, chamado Eduard Dimin, que ele fala uma frase que todo mundo conhece, mas às vezes não sabia que era dele. que Eduard Dimin falava não se gerencia o que não se mede. A ideia de que a gente acreditava que a gente estava fazendo gestão pública. Eu podia jurar que essa frase era do Drucker, diga-se passagem. Mas ele referencia no livro, é muito interessante que ele referencia no livro dele, atribuindo a Eduard Dimin, que é o mentor dele. Se a gente fala que o Peter Drucker é o pai do modelo gerencial, a gente toma Eduard Dimin como o avô, vamos dizer assim. Justo. Mas Eduard Dimin falava não se gerencia o que não se mede. Então, essa ideia de que a gente precisa saber o quão próximo dos resultados a gente chegou e o quão distante a gente permaneceu, isso passa pela definição de metas e pela definição de indicadores. E o tempo todo você falava de planejamento e de verificar o quão próximos do esperado a gente chega, eu só penso aqui na figura do plano de contratações anual. Perfeito. Que é essa ferramenta, que é apresentada no artigo 12, inciso 7, e referenciada de novo no artigo 18 caput, que traz as bases para que você consiga alinhar a estratégia organizacional, onde teoricamente você manifestou o interesse social para o seu órgão, as contratações que você vai executar e o orçamento público, que é base, condição essencial para qualquer contratação. Então, quem faz o alinhamento dessa tríade é o plano de contratações anual. e através de seus indicadores mínimos de desempenho, você consegue verificar o quão próximo do interesse público eu cheguei ou me afastei, o quanto que eu executei do meu planejamento. Você falou uma coisa crucial que eu sempre falo andando pelo Brasil em palestras e cursos. O plano de contratações anual não é uma lista de desejos, não é a lista do Papai Noel que você faz, querido Papai Noel, eu queria para o ano que vem. Não é isso. É um documento gerencial com o qual a administração tem que guardar compromisso. Ela tem que perseguir. Quando você olha para o decreto 10.947, que é a norma que regulamentou a elaboração do PCA no âmbito do Poder Executivo Federal, há uma determinação, inclusive, de que ao cabo do exercício financeiro de execução do PCA, você tem que prestar um relatório justificando as contratações que você não executou do PCA. Justo. Por quê? Porque você precisa dizer, olha, não aconteceu porque a política pública mudou de direção, não aconteceu porque a gente teve uma retenção orçamentária. Você tem que ter uma justificativa. Por quê? Porque quando você publicou o PCA, que é essa grande ferramenta de governança das contratações, a meu ver, você fez um compromisso com a sua gestão, mas fez um compromisso com a sociedade. Com a sociedade, claro. E aí, como em tudo que você faz, você acaba prestando contas. Então, ferramentas muito importantes, PCA, mas um PCA que seja balizado pela realidade organizacional e não como uma lista de desejos e baseado nos indicadores que você bem falou. E eu estou entendendo que você tem a mesma visão que eu tenho a respeito do PCA, apesar do que o termo que está na lei não é necessariamente esse. Esse é bom. Eu entendo que não é uma escolha do agente público elaborar um PCA, é uma obrigação. Apesar do termo, se você for ler a lei de forma reta, alguém poder interpretar que é uma opção, uma escolha, o poderá em vez do deverá, talvez não tenha sido o melhor verbo que podia ter se colocado no texto da lei. Mas eu não consigo enxergar toda essa mecânica que foi pensada dentro da estrutura da 14.133, lendo a lei literalmente de cabo a rabo, com um pedaço faltando exatamente no planejamento. Como é que você faz todo o resto se você resolver o que há? Veja bem, decidir que eu não vou fazer planejamento não não faz o menor sentido para mim. É verdade. E é muito legal. A gente, na nossa amizade, nos nossos momentos de a gente falar sobre isso, a gente já conversou em outros momentos. Claro. A gente compartilha dessa visão. E eu fico muito feliz por isso, que quanto mais gente eu vejo com essa visão, mais chance na minha visão da governança e do planejamento avançarem. Que é essa questão, artigo 12, inciso 7, que fala que os entes federativos responsáveis pelo planejamento em cada... Perdão. Os órgãos responsáveis pelo planejamento em cada ente federativo poderão, baseados em documentos de formalização da demanda, elaborar o plano de contratações anual. Esse bendito desse verbo poder, posto no inciso 7, e depois, no capítulo do artigo 18, quando se diz que o planejamento processual, que é a fase preparatória, deve estar alinhado com o PCA, vírgula, sempre que elaborado, esses dois textos... Eu não estava lembrando desse aposto aí, não. Tem esse aposto no artigo 18, que diz que a fase preparatória estará alinhada com o PCA, vírgula, sempre que elaborado. E aí, esses dois textos, eles fazem com que um conjunto razoável de pessoas ainda tenha essa interpretação de que o PCA, ele é opcional. Eu escuto isso, infelizmente, quase todos os dias, enquanto falando com gestores públicos, principalmente de estruturas um pouco menores, de municípios menores, etc. É isso. Eu vejo, Léo, que quem empurra muitos gestores públicos, e eu não estou falando, menosprezando o gestor que pensa assim, eu acho que, com certeza, é uma interpretação possível. A gente sabe que, nas correntes hermenêuticas, a gente tem a hermenêutica também gramatical e a hermenêutica literal. Então, se eu pego uma hermenêutica, faço uma interpretação gramatical literal do texto, tá claro, é isso mesmo. Arnaldo César Coelho diria, a regra é clara, tá lá poderá, tá lá sempre que elaborado. E aí, você poderia seguir esse caminho. Só que, na minha visão, que eu sei que é a sua também, numa interpretação ampliada, contextual da lei, a gente vai ver que, quando você lê o artigo 12, inciso 7 e o 18, você tem que fazer uma interpretação dele contextualizada, primeiro, com o princípio do planejamento posto no artigo 5º. Perfeito. E o princípio, ele serve pra quê? Pra ajudar a gente a interpretar a regra. A regra, exato. O princípio é pra ajudar a gente a interpretar a regra. É o espírito da lei. Exatamente, né? E aí, quando você considera ali o princípio do planejamento, ele tá dizendo assim pra gente, quando você tá interpretando o artigo, na dúvida, penda na direção do planejamento. Então, aqui, se é pra fazer o PCA ou não, enquanto ferramenta de planejamento, na dúvida, penderia pra isso. Mas, não é só isso. O artigo 11, parágrafo único, que os amigos, gentilmente, fazem bullying comigo e falam que a emenda Paulo Alves, de tanto que eu falo a respeito dela, mas o artigo 11, parágrafo único, vem e diz que um dos propósitos, um dos intuitos, da denominada governança das contratações, é alinhar planejamento estratégico, contratações e orçamento. Aí vem o artigo 12, inciso 7, meio que respondendo ao artigo 11, parágrafo único, e diz a ferramenta, plano de contratações anual, tem o propósito de alinhar as contratações ao planejamento estratégico, que é o orçamento. Na minha visão, uma clara relação entre os dispositivos. O 11, parágrafo único, dizendo da obrigação de governança e o artigo 12, inciso 7, falando que quem cumpriu esse papel de governança é o PCA, só que com o bendito do poderão. Ok. Só que veja, se eu me apegar ao verbo poderão e entregar discricionariedade ao dispositivo, eu preciso botar na minha cabeça que mesmo que eu não faça o PCA, eu vou ter que fazer outro documento gerencial com um nome diferente, mas que vai cumprir exatamente o mesmo papel do PCA. Então eu posso chamar de plano, de perspectivas, municipais, eu vou chamar ele de qualquer outro nome, mas ele no fim das contas vai fazer a mesma coisa que o PCA. E aí, falando de bastidores de processo legislativo, para a gente entender o porquê do 12, 7 e do 18. No processo de formação da lei, quem acompanhou o processo legislativo, pelo menos nos últimos cinco anos até 2021, sabe que antes da última versão da lei, a penúltima versão da lei, ele colocava no artigo 12, inciso 7, a palavra deverão, o verbo deverão. Era uma obrigação. Só que da penúltima para a última versão, houve um pleito, especialmente municipalista no parlamento federal, para trocar a expressão deverão pela expressão poderão. exatamente numa visão daquela bancada parlamentar municipalista de que eventualmente muitos municípios não conseguiriam cumprir essa obrigação. Então, vamos mitigar aqui essa obrigatoriedade e aí a gente aprova a nova lei de licitações e contratos. Mudaram o 12, inciso 7, e mudaram o 18 colocando o aposto sempre que é elaborado. Só que, Léo, a lei não se interpreta pontualmente, a lei se interpreta contextualmente. e ainda que eles tenham feito essas duas mudanças pontuais, a lei continua com seu espírito de planejamento e governança. E sem falar que nesse cenário específico dos municípios, os municípios de menos de 20 mil habitantes já têm um prazo maior para adequação de certos dispositivos. Sim. Então, eu acho que eles exageraram na mão dessa mitigação de obrigação. Mas, ok. Ok. É o que temos para hoje nesse tema. E eu concordo que a leitura da lei não abre espaço para isso. Pode ter o verbo que for ali dentro. Uma coisa não vai funcionar sem a outra. Isso quebra o espírito da lei. Não faz sentido nenhum que você não pense primeiro no seu planejamento. Exatamente. A gente precisa pagar esse preço de planejar bem. Existe uma frase que ela parou de ser utilizada tanto porque ela se tornou de certa forma inadequada, especialmente por conta dos princípios da sustentabilidade. Mas, existe uma frase supostamente atribuída a Abraham Lincoln, olha só, que dizia que se eu tivesse oito horas para derrubar uma árvore, eu passaria seis delas afiando meu machado. Então, significa que reconhecer a importância das fases preparatórias, do planejamento. O sucesso da seleção do fornecedor e o sucesso da execução contratual passa pelo engajamento aqui no planejamento. Planejamento é trabalho, não adianta, não vou fingir aqui que não, faça o PCA que é tranquilo, dá trabalho, faça o PCA na Justiça Federal há muito tempo, muito antes da lei obrigar, já fazia PCA por mandamento das resoluções do CNJ, mas fato é que dá trabalho, mas é um trabalho que gera resultado e que mitiga problemas depois quando você vai realizar efetivamente a sua seleção do fornecedor e depois a condução desse processo. sobre pequenos municípios, tá? Eu ia fazer exatamente essa colocação. Porque, ok, pequeno município dá trabalho, então o que que a gente orienta para esse pequeno a respeito do caminho que ele deve seguir para cumprir com essa obrigação? Perfeito. E aí, certamente, passa por algo que você já tem entregue para o Brasil, que são soluções automatizadas, porque, de novo, faço há muito tempo a elaboração do plano de contratações anual, só que quando comecei a fazer, fazia como brinco na unha, fazia ali na base da planilha do Excel, fazia ali no Word, fazia ali recebendo às vezes documento físico com demanda e aí sai, assim, com lágrimas de sangue, sai aquele documento que é o plano de contratações anual, um documento muito menos robusto e completo de informações do que a gente tem hoje. E, sem sombra de dúvida, se você quer tornar viável num contexto de poucos servidores, você tem que automatizar a rotina, você tem que ter sistema para você conseguir colher de forma informatizada e o sistema ali entregar uma peça que, ainda que passe por uma análise humana, uma análise de fechamento do documento, da peça, de planejamento, mas que ele é produzido em grande parte, na sua maior parte, do labor por um sistema que automatiza essa rotina. Então, sem sombra de dúvida, sistemas, automação, tecnologia para que a gente consiga trabalhar essa questão da falta de pessoal. Agora, vamos lá, sobre governança. A gente, primeiro, precisa desconstruir essa ideia que aí você falou que toda hora você escuta a história do PCA. Todos os dias eu escuto governança não é para os municípios e eu faço questão de chegar para essas pessoas e falar, não, governança é principalmente para os municípios porque as pessoas elas não moram, não vivem na União, não moram, não vivem nos estados. Elas moram, elas nascem, vivem e morrem nos municípios. é no município que a vida real acontece. Então, se é no município que a vida real acontece, é lá onde o interesse público a priori precisa ser reconhecido e executado. São as ferramentas de governança e a gente falou muito do PCA aqui, mas tem muitas outras ferramentas, mas é lá que a governança precisa se materializar e é possível. a gente chega em municípios onde a gente implementa governança em sede de ensino como professor ou sede de consultoria nos municípios onde a gente tem entregue e quando a gente vê as estruturas de governança imediatamente os resultados começam a acontecer. Nós temos municípios, por exemplo, tem um município nosso no estado do Ceará que nós implementamos as estruturas de governança e nos anos seguintes ele não parava de figurar no alto dos scores dos índices de transparência do Tribunal de Contas do estado do Ceará que fazia efetivamente uma análise de seus municípios para ver o nível de transparência o nível de implementação de governança do município e esse município sempre figurando entre os maiores se não, quiçá, o maior nível de transparência do município. Ou seja, os resultados vão vir. Só que ali aquele município encontrou e talvez essa é a chave encontrou era uma prefeita especificamente que abraçou o tema da governança e aqui é o ponto que a gente fala muito lá na Rede Governança Brasil sem patrocínio da alta administração não tem governança. Então o primeiro ponto é o gestor municipal abandonar a falácia de que a governança não é para os municípios. Segundo, ter o abraço da alta administração que vai engajar os níveis estáticos e operacional na sua implementação. Terceiro, que nós já falamos, sistemas informatizados. Quarto, ampla capacitação. Você foi agora no ponto que eu ia citar. Não adianta sistema sem servidor que saiba o que fazer com o sistema. Perfeito. É isso. Eu acredito nisso do fundo do meu coração e é por isso que eu, de um servidor que estava fazendo governança eventualmente, eu fui durante mais de 10 anos chefe de auditoria operacional de governança. Então eu fazia governança do lado de cá do monitor, fazendo as auditorias, recomendando melhorias no que toca governança, no que toca licitações. Ok. Quando eu saio desse lugar eu me lanço a ser docente. Por quê? Porque eu acredito que eu consigo ajudar mais. Exatamente porque o processo de implementação da governança, ele passa pelo processo de sensibilização. Explicar para as pessoas que é importante. E hoje, meu amigo, graças a Deus, eu vejo como uma boa notícia, a despeito de algumas pessoas verem como uma notícia, hoje os órgãos de controle externo, eles estão começando a alertar os jurisdicionados a respeito disso. Então a gente tem o Tribunal de Contas da União se manifestando claramente de que a governança precisa chegar. A gente tem os Tribunais de Contas dos Estados agora exigindo governança dos municípios. Porque, não sei ainda se felizmente ou infelizmente, mas muitas das ações, muitas das providências são adotadas tão somente quando o Tribunal de Contas fala, faça. Perfeito. Mas, enfim, se boa ou má notícia eu não sei, mas no final das contas a boa notícia é que, seja por medo do controle, que não deveria ser o caminho ideal, mas seja por outras motivações, pela capacitação do professor Leal Ladeira, do professor Paulo Alves, seja pelo meio que for, a governança está começando a entrar na mente dos gestores municipais brasileiros. Graças a Deus. E é um senhor desafio quando a gente olha para o tamanho, primeiro, do tamanho brasileiro, e do número de entes municipais que a gente tem que está levando conhecimento e capacitação. Né, meu amigo? Aí, nessa hora, não tem como fazer um jabá para um evento que está acontecendo aqui agora. Pessoal, enquanto aqui o professor Paulo Alves falava, eu não tinha como não lembrar que daqui a uns dias ele vai estar dando aula disso, junto conosco, no sétimo GNCP, no sétimo encontro de grandes nomes em compras públicas, que está tendo pela primeira vez um evento presencial, dias 30 de outubro, 31 de outubro e 1º de novembro, em João Pessoa, e que cai entre nós, dessa vez presencialmente, porque acho que você participou de todos, né Paulo? Quase todos, sim, quase todos, é porque a minha, a caminhada de vocês de entregar esse conteúdo de qualidade é anterior mesmo à minha chegada como docente, mas quando eu entrei, comecei como docente, vocês, de forma extremamente graciosa, me abraçaram e já participei de pelo menos três edições, três ou quatro edições que foram feitas, né, de maneira online, e tu, mais de 50 mil inscritos, deixa eu aproveitar esse momento, que honra que eu tenho, Léo, obrigado, te agradeci aqui em público, já te agradeci particularmente, porque participar da sétima edição do Grandes Nomes, essa que é a primeira presencial, é motivo de honra para qualquer docente ter sido convidado nesse grupo seleto de profissionais, porque o que vocês, a revolução que vocês já fizeram nas edições online é incrível, são essas milhares de pessoas que foram alcançadas pelos conteúdos, sempre uma repercussão incrível, e esse foco especial que vocês têm com o município mostra a maneira como vocês entendem o lugar onde a dor está sendo sentida, porque a dor está sendo sentida lá nos municípios onde a vida acontece, não que os estados não tenham desafio, eu estou atuando também junto a órgãos estaduais, inclusive agora mesmo fazendo processos de consultoria para a implementação da governança em órgãos estaduais, a dor eles também sentem, órgãos federais, meus amigos, como quem já trabalha, como é quem era durante 20 anos do Poder Judiciário da União, não se enganem de achar que a União está num lugar estratosférico, longe dos problemas, eles sofrem, eles têm dificuldades, têm os desafios, a falta de estrutura também é comum a muitos órgãos federais, então o desafio da governança é de todos, mas ver vocês apegados a esse lugar que está doendo hoje mais, que são os municípios, e trazer esse evento espetacular para a administração, está fazendo parte desse momento para mim, é histórico e é uma lisonja sem fim. Eu fico aqui feliz de escutar isso, porque é muito bacana encontrar pessoas que abraçam essa mesma ideia, Paulo, e nessa hora o portal de compras públicas veio com essa missão, a gente realmente se estruturou pensando no pequeno município, apesar da gente atender diversas capitais estaduais também, ou seja, municípios de grande porte, eu entendo que esses grandes compradores são enormes parceiros para que nós consigamos desenhar as soluções que a gente depois vai ofertar nesse modelo gratuito que você sabe que a gente tem, não tem dinheiro público dentro do nosso projeto, para permitir que a gente consiga fazer transferência de conhecimento, pegar a boa prática que o grande comprador que a gente atende consegue nos ajudar a desenhar e exemplificar e levar para o pequenininho, porque o grande consegue, Paulo, o grande, em última instância, não precisava do nosso serviço, ele conseguiria dar um outro jeito para resolver o mesmo problema, mas quando a gente vê o grande usando com a gente e buscando, como por exemplo o Porto Alegre, em termos de cooperação técnica específica, nos ajudando a desenhar soluções, que depois a gente pega e leva para todos os nossos usuários, independente do lugar do Brasil, já num modelo mastigado e validado, a gente facilita esse trabalho de transferência, não só do conhecimento técnico, mas do entendimento do porquê que aquela pessoa está tendo que fazer aquilo. isso é parte desse desafio que eu enxergo que a gente tem no Brasil hoje, que é literalmente conseguir levar, conseguir diminuir, na verdade, o degrau que existe entre o conhecimento que a gente tem, por mais que tenha dificuldade, o governo federal tem uma estrutura de formação, de treinamento, de capacitação que é uma. Estados vão ter um degrau que talvez em alguns casos equivalente, mas na média menor um pouquinho que o governo federal. E município, respeitadas as diferenças, não dá para comparar São Paulo, capital, com municípios de menos de 5 mil habitantes, são mundos. Você pega São Paulo, capital, diminui Portugal de lá e sobra um distrito federal inteiro. É verdade. E detalhe, tem um tribunal de contas próprio só para si. E que precisa. É o tribunal de contas do município São Paulo. Exato, e que tem um volume que faz todo o sentido que tenha. É bacana ver que você, respeitadas essas diferenças, você consegue sim, e aí eu subscrevo a tua afirmação, governança é principalmente no município sim, aplicar esses mesmos princípios independente do seu porte. você vai ter alguma dificuldade a mais na capacitação do seu time, e até na contratação desse time, que é um outro ponto importante no meu ver da lei. Não é um assunto tanto de governança, acaba que é. É, com certeza. Claro que é. Pessoas, claro que é. Absolutamente. Quando você deixa claro que você tem que ter profissionais que são preferencialmente, eu entendo inclusive que obrigatoriamente concursados nesse caso aí. no caso do artigo oitavo, inclusive a gente tem uma movimentação muito grande, desculpa até te interromper sua fala, é tão brilhante que ela me inspira aqui a lembrar para o nosso ouvinte que quando a gente está falando da governança e a gente falou do mecanismo controle, a gente tem mecanismo de liderança e estratégia de controle. O mecanismo liderança fala sobre pessoas. pessoas capacitadas, pessoas motivadas, pessoas íntegras, ocupando as funções essenciais ao cumprimento da lei 14.133. A gente vai lembrar que o artigo 7º e esse artigo tem sido ignorado pelo pessoal, traz um instrumento de governança em gestão de pessoas que é a gestão por competências. Perfeito. E a gestão por competências ela fala sobre entender quais são as funções essenciais ao cumprimento da lei, definir um modelo de competência para a sua ocupação, ocupar efetivamente esses cargos mediante um modelo pré-estabelecido de competências mínimas para estar ali, porque são cargos técnicos e finalmente capacitar os agentes envolvidos no macro processo de acordo com o modelo de competências esperado. Então capacitação é um caminho inexorável, inevitável que quando a gente está falando de governança sem sombra de dúvidas. E aí você tocou no artigo o sétimo fala da gestão por competências e vai falar que os agentes que conduzem o processo, o macro processo de contratação, tem que ser preferencialmente servidores efetivos. Mas o oitavo ele traz outra informação. O oitavo ele se dedica a falar especialmente do agente de contratação, que é esse novo ator, novo entre aspas, porque você já tinha alguém que fazia algo muito parecido com outro nome e esse nome é perpetuado na lei, a gente está falando do pregoeiro certamente, mas o agente de contratação que de acordo com o artigo oitavo parágrafo quinto será chamado pregoeiro quando a modalidade for pregão, então a gente manteve o nome, mas o agente de contratação ele é servidor efetivo de acordo com o artigo oitavo. Aí todas aquelas discussões, será que essa regra tem que ser cobrida por todos? Será que isso é norma geral ou norma específica? Será que é constitucional colocar numa lei de licitações e contratos uma regra de gestão de pessoas? Um monte de coisa começou a ser questionada e, Léo, a verdade é que só começamos a questionar o artigo oitavo da lei porque ele se chocou com o princípio da realidade. Foi só por isso, porque ninguém, se todo mundo no Brasil, nos municípios, tivesse condições de colocar um efetivo, ninguém tinha questionado esse dispositivo. É verdade. A verdade é que o princípio da realidade se chocou. E o grande mestre Anderson Pedra, eu sempre falo isso, o grande mestre Anderson Pedra, ele cita os filósofos do direito para dizer que quando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga ignorando o direito. E aí você tem toda essa conformação, esse conjunto de teorias, de correntes doutrinárias que vai tentar mitigar essa obrigatoriedade. só que agora a gente está num momento em que quem está entrando no meio da jogada são os próprios tribunais de justiça. E a gente já teve uma decisão recente agora do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que, numa análise de constitucionalidade de uma norma de um município, o que o município fez? O município do estado do Mato Grosso. Ele vem numa lei municipal e fala, não, sou eu que lido com gestão de pessoas aqui. Então, na minha norma, municipal, na minha lei municipal, eu estabeleci que é preferencialmente efetivo, não obrigatoriamente. E aí vem o Tribunal de Justiça e fala, inconstitucional. Por quê? Porque você não pode, na sua lei, dispor sobre licitações e contratos o que está adstrito a uma lei federal. Então, o Tribunal de Justiça, fazendo esse controle de constitucionalidade, vem e declara inconstitucional. E aí, a gente já tem notícia de outros tribunais seguindo o mesmo caminho, o que pode ser uma tendência. O Poder Judiciário declarando inconstitucionalidade de quem se posiciona contra a obrigatoriedade. E a gente sabe que existem várias normas pelo Brasil. Então, olha só o tamanho da discussão, o nível amplo de juridicidade que a gente tem para a aplicação dessa norma. Se a gente continuar achando, meu amigo, que a Lei 14.133 é uma lei de procedimento, a gente vai entrar numa fria. como diria aquele seriado, é cilada, Pino. A gente tem que entender que a Lei 14.133 é uma lei acima de tudo de governança. E esse olhar macro que a governança exige, a gente precisa trazer a todas as questões de aplicação da lei. Perfeito. E eu acho engraçado que a segunda vez que você faz referência é uma questão de nomenclatura, no meu entender. e você pode continuar, você pode pegar um cachorro e chamá-lo de pato, ele não vai parar de latir e não vai aprender a voar. É verdade. Então, o planejamento anual de contratação você vai ter que fazer. Quer chamar de outra coisa? Chama, ele vai continuar sendo um planejamento anual de contratação. Exatamente. Se chama pregoeiro, se chama gente de contratação, se chama o que for, é só um nome. Não existe uma mudança a não ser que você eu entendo que ela é menor. Ah, para pregão é uma coisa, se for concorrência, se for outra ferramenta é outra coisa. O papel é muito próximo, ele é equivalente. Então, amigo, no meu entender, essa conversa entre pregoeiro, agente de contratação é só isso. Resolveram rebatizar um bicho que já estava lá. mas ele não deixou de ser o bicho que era. Ele talvez tenha até tido uma ampliação do papel, ok, mas ele continua ainda essencialmente sendo aquela pessoa que vai conduzir o processo de escolha do fornecedor que vai ter o direito de atender a demanda da administração pública, seja ela qual for. é o dono da fase externa. É o cara que, após a publicação do edital, e aí de novo a gente vai entrar nas discussões de governança também, porque o agente de contratação, como você brilhantemente falou, é o cara que vai conduzir a fase externa. Me perguntam para mim diariamente, professor Paulo, qual é a diferença entre o pregoeiro e o agente de contratação? Eu respondo tranquilamente, nenhuma. A diferença é simplesmente o nome que é dado dependendo da modalidade citatória. Eu falo a mesma coisa. Conduzir a fase externa ali. E aí se tiver outra modalidade, eles vão ter outro nome. Eu brinco que já tem outro nome, o leilão, a modalidade do leilão, apesar de o termo não estar explicitado na lei até onde eu me recordo disso, é um leiloeiro. Ele sempre foi tratado como tal. Em última instância, ele faz o quê? Ele é o cara que conduz a fase externa da modalidade. Então, independente da coisa, é o mesmo papel. você só mudou o rótulo. E aí, quando você tem essa lúcida compreensão, você deixa de discutir as coisas que não precisa discutir e foca sua atenção nos reais problemas. Porque o nome dele não é um problema. O problema é aqui quando você vai dividir, limitar a responsabilidade dele. Porque segregação de funções também é governança. E a segregação de funções, ela, de novo, ela enfrenta muita discussão por conta do primato da realidade. Porque, veja, no mundo ideal, eu consigo aplicar o entendimento do Tribunal de Contas da União, que pega o macro processo de contratação, coloca ele tripartido e fala o seguinte, quem planeja não deve ser o mesmo gestor que seleciona o fornecedor. E quem seleciona o fornecedor não deve ser o mesmo gestor que gere e fiscaliza o contrato. Ok. Só que esse mundo aqui, na vida real, dificilmente ele existe. Certo? E aí começam a haver as mitigações deste princípio tão severo que nem querem implantar. E aí começam a falar, por exemplo, que quem planeja pode muito bem depois vir a gestora e fiscal de contrato. Tem um enunciado do simpósio de licitações da Justiça Federal que fala exatamente isso. não há ofensa ao princípio da segregação de funções se o membro da equipe de planejamento depois figurar como gestor ou fiscal de contato. Ou seja, eu pulei uma fase desde que você não tenha fases que são adjacentes. Nas sequenciais, exatamente. Desde que não seja fases adjacentes. E veio, meu amigo, depois o decreto 1595, se não me engano, o decreto que regulamenta a lei no Estado do Mato Grosso. Aí ele vem e fala o seguinte, que excepcionalmente o agente de contratação pode participar da fase de planejamento. Aí eu falo isso na sala, o pessoal pula. Se você está assistindo a gente aqui agora, assiste até o final que eu vou explicar a condição para isso. Não para agora. Você vai ver até o final, que é o seguinte, o agente, de acordo com o decreto do Mato Grosso, o agente de contratação pode participar do planejamento desde que não seja ele o agente de contratação que vai conduzir a fase externa naquele processo. Então, o que o decreto do Mato Grosso está falando? Olha, como nós vemos uma realidade de poucas pessoas nos nossos órgãos e entidades, realidade Brasil, eventualmente, se você tem mais de um agente de contratação, dois que sejam, dentro da sua organização, você pega um agente de contratação, aproveita a expertise dele, aproveita o conhecimento dele e coloca ele como parte da equipe de planejamento. só que toma cuidado de que não seja mesmo o agente de contratação que depois conduz o certame na fase externa, não pelo menos naquele processo. Você pega o outro agente de contratação e ele conduz. Isso pode ser, inclusive, um jogo de estruturas. um cuida de uma parte do planejamento, outro cuida para a outra parte do planejamento e depois na fase externa inverte. Exatamente. E aí, sem ignorar o fato de que na fase de planejamento ele vai fazer parte da equipe de planejamento. Sempre é bom que um representante da área demandante participe também sempre do planejamento. Por quê? Porque é ele que sabe a necessidade organizacional. Mas, o decreto do Mato Grosso já mitiga, de certa forma, uma segregação de funções extremamente rígida porque ela não reflete a realidade. Então, tudo isso, na minha visão, é governança. A gente não pode olhar para a nossa organização se medindo pela régua dos outros. O perigo que a gente tem de pegar o decreto 11.246, o decreto federal que regulamenta os papéis do agente de contratação, do gestor, do fiscal de contato e tal. Muita gente está pegando aquele decreto e tentando aplicar em município. vai dar errado. Eu falo isso literalmente todo dia também. Pois é. Gente, muito cuidado na hora de receber um decreto ou uma instrução normativa. Existe quando vem alguma coisa do governo federal. Eu não quero dizer que é ruim. De forma nenhuma. Mas é bom para o governo federal. Talvez não consiga vestir a sua realidade. Exatamente. precisa ter um grãozinho de sal na hora de receber isso e entender qual é o impacto para a sua estrutura e adequar aquilo ali para a sua realidade. Senão, você está criando inclusive obrigações que você não vai dar conta de cumprir. Principalmente você e pequeno município, não é verdade? Ah, eu vou seguir na íntegra todas as regulamentações do governo federal. E é como você falou, não vai dar certo. Não porque é ruim. Muito pelo contrário. Elogio sempre os colegas do Poder Executivo Federal que trazem normas extremamente técnicas. Nós temos a mesma visão nisso. A gente sabe a qualidade dos gestores do Poder Executivo Federal. Agora, fazendo uma analogia bem tosca, é como se eu pegasse uma boa roupa sua que está me escutando e quisesse botar em mim. Certo? É uma boa roupa. Ela é da melhor marca de linha. Aquela coisa linda, maravilhosa. Agora, se eu tentar colocar em mim, ou vai sobrar, ou mais provavelmente vai faltar que eu estou meio fora de forma, mas não vai dar certo. Por quê? Porque ela é feita para você. Ela é feita sob medida para você e não para mim. Então, usando essa analogia bem tosca, quando a gente pensa em regulamentação sobre a perspectiva da governança, a gente pensa olhando para as nossas estruturas e sopesando os princípios, inclusive da segregação de funções, pensando a nossa realidade. É isso. É isso. Adorei a frase. É do Anderson Pedra, não é? Como é que é? É da filosofia do... Eu esqueci o nome do filósofo do direito, mas o Pedra sempre cita esse filósofo do direito, depois a gente resgata e traz essa informação, mas quando diz que é quando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga ignorando direitos. Maravilha. Vou descobrir de quem é para poder usar com direito a crédito, com direito a crédito, tanto para o autor quanto para o Anderson, que a frase é boa. Perfeito. Continuando, meu amigo, como é que a gente fala? Vamos lá. A gente falou aí que o PNCP tem um papel de agregador das informações. Só agregar informação, no meu entender, é pouco. Como é que a gente pode pensar em governança e permitir uma maior integração entre essas ações nas três esferas? Federal, estadual, municipal. Como é que a gente, utilizando a 14.133, consegue ver isso funcionando de forma mais coisa? Essa é uma pergunta muito boa. Eu vejo que ferramentas de integração a gente tem, certamente. A gente pode falar muito a respeito, por exemplo, de contratações compartilhadas que não se igualam à ideia de contratação centralizada. Eu sempre falo... São duas coisas diferentes. A gente tem que tomar cuidado. Contratação centralizada presume apenas um órgão que vai efetivamente ter uma unidade especializada na condução da fase externa, prioritariamente. Uma unidade ali que conduz os certames, as famosas centrais de compras. Outra coisa são as contratações compartilhadas, em que você efetivamente pensa, mais de um órgão ou entidade juntos contratando. Porque, você citou o caso de Porto Alegre, eu sempre falo do consórcio que nós temos lá no Rio Grande do Sul, em que você tem, por exemplo, uma cidade igual Porto Alegre, que eu visitava todo ano quando fazia as auditorias da Justiça Federal e lá é a sede do TRF4. Você é gaúcho? Não. Não? Não. Quem dera é uma terra muito bela. tem muito orgulho de ser brasiliense. Aliás, eu tenho muito orgulho do Brasil como um todo, mas é uma terra belíssima, o Sul. Eu sou nascido e criado aqui em Brasil, onde nós estamos transmitindo agora, por sinal, mas eu ia todo ano para o Sul por conta das auditorias da Justiça Federal. Lá fica a sede do TRF da 4ª Região, mas lá a gente tem, eu via na estrutura, a mesma localização lá no centro de Porto Alegre, você tinha um órgão da Justiça Federal, por exemplo, um órgão federal, e do lado, do outro lado da rua, um órgão estadual, do outro lado da rua, você tinha um órgão municipal, e todos juntos, certamente usufruindo do mesmo mercado fornecedor, possivelmente contratando as mesmas empresas para poder ter seus insumos, seus materiais de expediente, seu mobiliário e tudo, então eles pensaram, a gente pode aproveitar isso aqui. E efetivamente se consorciaram órgãos federais, órgãos estaduais, órgãos municipais para contratar junto. Então eu acho que a gente, esse caminho das contratações compartilhadas é um bom caminho para a gente poder integrar melhor eventualmente os entes federativos. E vejo também que a troca de boas práticas em governança também seja outro caminho. Eventualmente boas práticas em planejamento estratégico, bons modelos de elaboração de planos de contratações anual, compartilhar de políticas de gestão de riscos, trazer essa informação de forma mútua no benchmarking que nem a gente chama, para que todos avancem conjuntamente. Acho que também é um bom caminho. Certamente. Eu só ressalto aí que é importante a gente entender o tanto que o país é dispar. A gente não pode imaginar que uma solução que vista com perfeição alguma coisa para o Rio Grande do Sul, mesmo, isso é um cuidado que a gente tem aqui no portal. é entender que a gente tem realidades distintas pelo país afora. Então, a solução pode ter uma linha principal, mas ela não pode estar fechada ao eventual ajuste para aquela determinada realidade. Você citou aí três esferas, mas na mesma região. Então, tentar simplesmente replicar o modelo sem alguma personalização para outro lugar do país, vamos jogar lá para... Sai do Rio Grande do Sul, vai para o Rio Grande do Norte, a título de exemplo, claro, as realidades vão ser outras. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade na hora que a gente está pensando em solução, modelo e estrutura, porque o princípio vai ser sempre o mesmo. Ok, na história da realidade não é a realidade ignorando o direito, no caso, não. Literalmente, é a realidade se chocando com o processo e a gente vê essas diferenças aparecendo. Isso bem feito, cara, a gente diminui muito tempo. Com certeza. o tempo de implantação, o tempo de consolidação de algum processo. Mas se você não tiver essa flexibilidade, a chance de você trombar com um fracasso, às vezes, numa ação, de implementação de qualquer tipo de solução, tecnologia, programa, projeto, ela é real. Porque muda até o nosso idioma, amigo. É, todo mundo está falando aqui português, já existe até a expressão português brasileiro para separar do português de Portugal, que a gente tem que admitir que não são o mesmo idioma já tem algum tempo. É verdade. Mas se você viaja pelo país, a gente vê esse tipo de diferença também, até na interpretação de certos termos. Certeza. E trazer a... Você está falando isso, eu estou lembrando que é uma dor que eu percebo de forma muito especial que se encaixa perfeitamente como exemplo no que você acabou de falar. Eu estou falando do exemplo da interpretação do artigo 69 da lei. Opa, aí vem coisa boa, pessoal. Não, é aquele artigo que vem e diz que os órgãos e entidades da administração pública deverão conduzir práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e controles preventivos. Aí ele vem e diz que nesse processo de andar no caminho da governança, da gestão de riscos e dos controles, precisa respeitar o modelo das três linhas. Eu até falo, minha voz fica embargada de falar, estou brincando. Mas quando a lei vem e ela abraça o modelo das três linhas que foi desenvolvido pelo IIA, que é uma instituição global, internacional, e aí lá ele divide as organizações em primeira linha, que é a execução, segunda linha, que é apoio e assessoramento, e terceira linha, que é avaliação independente e objetiva. Só que ele vem e diz que na segunda linha deve estar situada uma tal de unidade de controle interno. E na terceira linha ele fala que precisa estar o órgão central de controle interno. Léo, quando você anda pelos municípios, o pessoal não entendeu. A bem da verdade, muitos tribunais de contas ainda não entenderam. E qual é a diferença entre unidade de controle interno e órgão central de controle interno? Os municípios, você gestou do pequeno município que está me escutando aqui agora, você consegue identificar na sua estrutura a diferença entre unidade de controle e órgão central de controle interno? O que eu estava agora, essa semana passada, numa sala cheia de controladores internos, fiz essa pergunta. Eles não reconhecem na própria estrutura essa diferença. Então, mesmo assim, a lei está falando que eu tenho que organizar o sistema de controle interno baseado nas linhas de defesa, então eu preciso entender. Perfeito. E mais do que entender, eu preciso saber se a minha realidade entrega estrutura para eu dividir entre setoriais de controle interno, fazendo papel de segunda linha, e um órgão central, fazendo papel de auditoria interna. E quem faz auditoria interna, meu amigo Léo, não pode ser a mesma pessoa que faz apoio e assessoramento no controle interno. E, agora imagine, a maior parte do Brasil que está me escutando agora tem uma controladoria municipal de uma pessoa, é a famosa eu-quipe. Como é que o cara faz cumprir uma ordenança legal que manda ele ter dois papéis que não pode se acumular? Eu brinco, falando que, a não ser que esse controlador interno sofra de um transtorno de dupla personalidade e consiga um dia ser auditor, outro dia ser controlador, ele não vai conseguir cumprir a lei. Então, de novo, desafios, igual você falou, exemplo claro, eu preciso entender a lei, interpretá-la e aplicá-la de uma maneira plausível à minha realidade. E aí, você que está me escutando está pensando, mas qual é o final da história, Paulo? O que você fala no final dessa conversa para os controladores? Juro que eu também quero saber. Então, eu vou falar agora que aqui não tem mistério, a pessoa e os tambores, eu falo para ele, teremos que escolher se nos posicionaremos como unidade de controle interno em segunda linha fazendo apoio e assessoramento ou se nos posicionaremos em terceira linha fazendo avaliação independente e objetiva que a lei chamou de órgão central de controle interno, mas que no final das contas é a atividade de auditoria interna. Porque se eu não tenho condições estruturais de fazer os dois, eu tenho que escolher por um. Porque é uma a tecnia do ponto de vista técnico fazer os dois. E o próprio Tribunal de Contas da União e dos Estados já condenou essa atuação em terceira e segunda linha chamando isso de co-gestão. que é quando o auditor interno faz papel de controlador interno também executando esses papéis de auditoria e de gestão ao mesmo tempo. Inclusive, o Acórdão, anote aí, Acórdão 2154 do plenário do TCU, ele faz uma menção a um levantamento feito pela Atricom no qual a gente tem lá uma informação da Atricom num questionário que ela fez junto a 2.500 municípios brasileiros para ver o nível de implementação da lei. Olha aqui, olha que amostra, hein? Praticamente metade dos municípios brasileiros. E uma das conclusões que a Atricom chega e é citada no Acórdão 2154 2023 do plenário, ele diz o seguinte, a maioria dos municípios não distingue os papéis de segunda e terceira linha tendo apenas o genérico controle interno. Então, não apenas essa situação está acontecendo, amigo Léo, como os órgãos de controle já estão de olho. Por quê? Porque eles sabem que posto na lei, organizando-se o sistema de controle interno, a gente precisa organizar também a nossa estrutura. Vai ter gente para fazer isso aqui? Uma de duas. Ou a gente vai entender que esta situação, porque isso é o entendimento que a gente já deve ter tido, que controladorias municipais, elas não podem existir com uma pessoa só. É impossível você imaginar que o artigo 70, 74 da Constituição e o artigo 31, que falam sobre o sistema de controle interno, vai ser executado em uma pessoa. Tudo bem que o sistema de controle interno não se esgota na controladoria. Isso é um assunto, inclusive, para a gente fazer outro podcast, que o assunto é longo. Mas, ainda que a gente olhe do ponto de vista... Aliás, produção, deixa anotado. É um tema bom. E aí a gente... Vai ser um prazer falar a respeito disso, mas, ainda que a gente veja dessa forma ligada diretamente, a gente não pode imaginar que uma pessoa vai cumprir esse papel de avaliação, de fiscalização, contábil, administrativa, que a Constituição apregoa. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa ter essa compreensão e investir nas controladorias. Certo? Essa é uma opção. Agora, se eu não quero investir, pelo menos eu tenho que ter essa clareza de conhecimento para entender que o controlador interno ele não pode ocupar ao mesmo tempo, não é o ideal do ponto de vista técnico, os papéis de segunda e terceira linha. Então, se eu continuar com essa estrutura pequena, pelo menos que eu faço uma escolha gerencial. Eu vou colocar a minha equipe na segunda linha fazendo apoio e assessoramento. ou eu vou colocar a minha equipe ou a minha eu-quipe na terceira linha fazendo avaliação independente e objetiva, que é o nome longo da auditoria interna. Fantástico. Então, agora, vai precisar de gente. Vai precisar de gente. Vai ter que ampliar. O ideal é ampliar, é investir em pessoas nessa estrutura, sem sombra de dúvida. Esse é o caminho ideal e que eu acredito que os municípios devem seguir. Perfeito. Você já deu um monte de dica. A gente já está avançando aqui no horário. E eu queria aqui, até para a gente fazer um wrap-up disso aqui tudo. Futuro. A gente já viu, a gente discutiu muito isso aí, o que iria acontecer depois da publicação. é como é que os órgãos vão se adaptar, como é que eles vão se preparar para a implementação da 14133, de todos esses preceitos. A gente viu, imagino, com um sofrimento equivalente a dificuldade que foi ver isso acontecer pelo Brasil. A quantidade de gente que realmente acreditava que alguém ia conseguir uma ferramenta jurídica para prorrogar a vigência do 866 mais um pouquinho. E esse pessoal meio que acordou em janeiro, não é, Paulo? Foi. Então, ok. A gente está hoje vendo como é que esses órgãos estão aos trancos e barrancos fazendo nesses últimos sete meses e meio aquilo que eles tiveram dois anos e oito meses para fazer e não fizeram. Foi. É verdade. Mas, ok. Tinha que começar uma hora. Eu faço um paralelo aí nesse ponto. Eu sou uma pessoa, inclusive, que na época falava eu não sei para que esse tempo todo. Podia ter um tempo maior para a parte técnica porque o sistema não brota. O resto podia ter caminhado. Tudo bem. Aberto para discussão. Porque brasileiro, infelizmente, tem essa característica, né? Sim. E você deve ter acompanhado, por exemplo, a LGPD. Tinha prazo, adiou. Tinha prazo de novo, adiou. Tinha prazo de novo, adiou. Aí tinha outro prazo que valeu. Aí o que aconteceu? Aí, meu Deus, agora precisa de uma hora pra outra. As coisas começaram a acontecer. É o que a gente está vendo na prática. Você no comecinho falou, ah, 8666 já morreu com exceção dos contratos. Você acredite ou não, isso não é verdade. Ainda não. Está quase morto, sabe? Ele já está naquela história do... Quase um flatline nessa história. mas a gente ainda tem em agosto um outro processo que ainda está tendo que ser revisto. Aí normalmente são republicações, às vezes re-republicações de coisas que estão acontecendo, mas a gente ainda tem um percentualzinho pequeno de processos na 8666. Eles estão caminhando para o fim. Daqui a uns dias a gente vai poder não só jogar a última pá de terra em cima, botar uma florzinha, agradecer os 30 anos de serviços prestados. Não vamos ser injustos. É verdade. Ele tinha um papel para cumprir. Joia, isso é como a gente está hoje. Para onde é que você vê que a gente está indo? Eu vejo que a gente está indo para um lugar onde... por um caminho que não tem como se evitar, porque você trouxe uma realidade que é triste. Que é essa realidade onde muitos só fazem as coisas mediante o risco de responsabilização, mediante eventualmente o medo de botar o seu CPF em risco. Infelizmente, muitos gestores só tomam providência quando não tem mais como. É aquela questão da procrastinação. só que a gente chegou nesse lugar. Chegando nesse lugar. E a gente alertava. Eu, nós, enquanto docentes, toda sala de aula, toda palestra que a gente dava, a gente falava vai, vai, porque a gente vai chegar num lugar em que vai acontecer, não vai ter mais prorrogação e tal. Esse lugar chegou. e os órgãos de controle reconhecem que esse momento chegou e estão cobrando. Claro, a gente tem exemplos dos nossos ministros do Tribunal de Contas da União, por exemplo, que muitos deles palestram ao nosso lado nesses eventos que eles vêm e dizem olha, o nosso papel aqui vai ser muito mais pedagógico, muito mais de aconselhamento, de orientação do que punitivo. Justo. E claramente eles fizeram isso nos últimos anos. É verdade. Orientando, empurrando, falando nos seus acordos diversos que era para avançar. E foram os grandes incentivadores disso. Vamos respeitar esse papel também porque eles levantaram essa bandeira. A gente separa com certeza o ministro palestrante que não deixa de ser ministro porque está palestrando mas ali é o palestrante também das decisões do Tribunal de Contas da União. Sem dúvida. Certo? Mas os dois falaram algo muito parecido. Avance, implemente, o ministro Zinle sempre falava arregaça a mangue e começa a colocar a lei em prática. Mesmo que você não tenha todos os regulamentos, coloque ela em prática, testa, coloca ela. Só que muitas pessoas não ouviram esse bom conselho e hoje não vai ter como porque se você não seguir pelo único regime jurídico ativo no ordenamento jurídico brasileiro, a única norma válida para licitações, a sua administração vai parar. Então a gente chegou nesse lugar onde não tem o que fazer. Agora vamos lá. Onde é que eu vejo o futuro? A curto prazo, meu amigo Léo, não é querendo ser pessimista, é sendo realista. Eu vejo uma administração pública que porque não tem outro jeito, porque não tem outro jeito, ela vai implementar a nova lei, só que em seus aspectos procedimentais. A governança... E ainda assim cometendo uma meia dúzia de erros que vão sendo sanados à medida que são identificados. à medida que tomam um puxazinho de orelha tanto do órgão de controle interno quanto do órgão de controle externo. Vão se apercebendo das melhorias necessárias do procedimento. Perfeito. Mas do ponto de vista da governança eu vejo que a gente vai demorar mais um pouquinho porque inclusive esse mesmo acórdão que eu citei que é o 2154 nesse mesmo levantamento que a Tricom fez e que é citado pelo TCU na decisão se diz lá que olha só 2.500 municípios examinados foram examinados em 2022 barra 2023 e a maioria esmagadora deles já tinha regulamento diz o TCU lá e a Tricom então assim você pensa pô boa notícia né mas o TCU fala mas essas normas não estão abordando os aspectos de governança e o mesmo estudo fala os principais entraves não sou eu Paulo Alves quem sou eu na fila do pão não sou eu Paulo Alves é a Tricom e o TCU falando os principais entraves a implementação da nova lei estão nos aspectos estruturais de governança aqui é epsilíteres o que eu estou falando eu decorei esse trecho então a gente precisa entender que a gente vai ter muito apego ao procedimento as pessoas vão se apegar porque não tem outra forma mas vão demorar um tempinho ainda para entender que sem governança essa lei não se sustenta e aí a gente vai ter um segundo momento e aí cito outro acordo que é o 1270 de 2023 do plenário que já começou a falar de responsabilização dizendo que a ausência da implementação e aqui estou parafraseando a ausência de implementação dos elementos de governança vai gerar efeitos maléficos para a gestão e esses efeitos os possíveis danos ao erário as possíveis irregularidades terão aqui um processo de responsabilização responsabilização é essa que pasmem será direcionada a autoadministração e aqui é a grande diferença porque a omissão da governança não vai fazer o órgão de controle bater na porta do agente de contratação barra pregoeiro na porta do gestor fiscal de contrato ele vai bater na porta do membro da autoadministração porque o artigo 11 parágrafo único é inequívoco ao dizer que a responsabilidade de governança é da autoadministração perfeito e é muito bacana a gente poder dar é muito bacana a gente poder dar a César o que é de César nem que seja o puxão de orelha exatamente exatamente para engajá-lo para efetivamente ele entender esse papel eu sempre falo Léo eu não gosto de ser o cavaleiro do apocalipse aquele cara que chega tocando a trombeta para vir enxofre fogo eu não gosto nunca de tentar convencer alguém pelo medo da responsabilização eu gosto muito mais de dizer do lado bom da governança as coisas boas que a governança vai trazer mas eu aprendi também que se a gente não convence pelo amor que é por esse lado dos benefícios que a governança gera que seja pela dor pelo medo de ser responsabilizado porque eu prefiro a governança ativa do que o meio que efetivamente a gente convence porque no final das contas a governança tem que chegar e se você que está me ouvindo agora você acha que a governança é um elemento distante da sua realidade não é é possível seus colegas de outros municípios já estão implementando e já estão colhendo os frutos dos benefícios dessa implementação agora se você está resistente ainda e cético eu preciso te alertar não é uma ameaça é um alerta de que se você não implementar o seu órgão de controle externo vai vir para puxar sua orelha e já se estão falando de responsabilização para quem insiste é teimoso ainda em achar que governança não é para si e não é uma obrigação é sim e é urgente a boa notícia é que vai fazer bem para a sua gestão você vai sair ovacionado você vai sair muito bem quisto pelo seu município pela organização que você representa porque implementando governança você vai deixar para o futuro um legado um legado que vai ficar por muitas gerações mesmo depois que você sair da administração pública você vai deixar uma marca lá que ninguém vai conseguir apagar de bons resultados para a sociedade perfeito é isso aí pessoal a gente acabou de ter uma verdadeira aula e uma palhinha de tudo aquilo que a gente vai ver na apresentação do professor Paulo Alves lá no sétimo GNCP conosco 31 e 1º 31 de outubro e 1º de novembro lá em João Pessoa espero vocês por lá também para poder beber mais dessa fonte e é muito bacana ver que as ideias convergem até na hora da questão do entendimento do que vai acontecer daqui para frente porque a nossa rede de controladoria do portal não cansa de repetir a gente já passou do momento de só ter amor na conversa de só orientar entenda que o órgão de controle é manso mas anda com um porrete na mão é uma verdade que a gente não pode ignorar se ele precisar dar uma porretada na cabeça de alguém ele vai dar não é Paulo é isso obrigado demais por essa sua presença aqui por separar esse tempo para vir aqui nos visitar e gravar esse episódio fantástico que vai estar não só nas plataformas de podcast clássicos de áudio que a gente já usa como também vai estar disponível em vídeo e as pessoas não vão estar só te ouvindo não tá Paulo as pessoas vão estar podendo te assistir e entender a propriedade com a qual você fala sobre esse tema muito obrigado mesmo de coração por esse espetáculo de apresentação que você fez aqui pra gente hoje valeu demais eu que agradeço a você saber que vai aparecer no vídeo também é bom porque vim eventualmente bem vestido hoje passou até perfume penteei o cabelo de forma especial enfim vim preparado mas brincadeiras a parte é te agradecer por esse espaço você como eu falei no início tem feito um trabalho de excelência pelo Brasil tem entregue meios para que a administração ela consiga alcançar os melhores resultados e não apenas com todas as ferramentas de tecnologia de automação de sistematização dos processos mas também com essas capacitações você falou dos grandes nomes em contratações públicas a gente vai estar presencialmente em João Pessoa lembrando das versões online e como foi honroso para mim desde o primeiro convite que você me fez para fazer parte eu falei caramba grandes nomes e eu estou lá no meio eu não sou grande nome mas eu estou vocacionado motivado a fazer a mesma coisa que você talvez por isso que a gente seja amigo e esteja caminhando junto a gente está com a mesma intenção que é entregar orientação meios conhecimento para o Brasil inteiro então obrigado por esse convite obrigado pela parceria e vamos adiante muito a fazer ainda valeu obrigado demais e vamos adiante vamos adiante vamos adiante Obrigado.